Diretriz 11. Democratização e Modernização do Sistema de Segurança Pública Objetivo Estratégico 1. Modernização do Marco Normativo do Sistema de Segurança Pública Ações Programáticas A. Propor alteração do texto constitucional, de modo a considerar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como força reserva. Responsável Ministério da Justiça A. Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem subordinação à direção das instituições policiais. Responsável Ministério da Justiça A. Línea C Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias independentes nos Estados e no Distrito Federal, com ouvidores protegidos por mandato e escolhidos com participação da sociedade. Responsável Ministério da Justiça A. Línea D A. Asegurar autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos direitos humanos. Responsável Ministério da Justiça A. Línea E Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo completo da atividade policial, com competências repartidas pelas polícias, a partir da natureza e da gravidade dos delitos. Responsável Ministério da Justiça A. Línea F A. Línea F A. Apoiar a aprovação do projeto de lei nº 1.937-2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Responsável Ministério da Justiça A. Línea F